Bom amigo, vamos aos preços. Eu andei mexendo nos preços porque o Mercado Livre tá dando uma pregada violenta na gente. Olha, eu botei placa de fonte, vendi agora pra um rapaz do Curitiba, Curitiba não, do Paraná. O preço era R$ 250,00. Vocês acreditam que eu vou receber R$ 179,00? Eles me cobraram R$ 71,00. R$ 71,00 ficou com o Mercado Livre, entre frete, grátis, né? Que eu ofereço grátis pra vocês, mas eu tô pagando. E a taxa do Mercado Livre, eu acho muito puxada. Vocês podem comprar direto comigo. Um pouco melhor isso. Então, essa fonte, eu passei ela pra R$ 280,00, de forma tal que, quando o Mercado Livre tirar a parte deles, eu fico com R$ 200,00. Entendeste? Então, direto pra vocês, eu vendo as fontes por R$ 200,00, mais o frete. Pode ser PAC ou SEDEX, na escolha de vocês. Frete calculado segundo o CEP de vocês. O conjunto de duas placas MK4 Está aqui marcado por R$ 1.190,00. Por conta das despesas que eu vou ter com o Mercado Livre. Filtro pra subir o Fê R$ 170,00, montado, né? Placa indicadora R$ 170,00, placa de ceifamento, de dois tipos, né? TXS MK4, e tem pro Classic também, porque tem gente que quer só a placa, porque já tem Classic, né? Bom, aqui você está vendo em cima, aqui, o MK4. Você está vendo R$ 1.990,00, porque eu quero saber quem, antes de vender, pra quem que eu estou vendendo. Tem certas pessoas que eu não quero vender, porque eu imagino, eu temo que queiram fazer mau uso. Sabe? Então, pra verificar, pra evitar isso, eu boto o preço lá em cima, que as pessoas que querem fazer mau uso não vão querer jamais pagar tão caro, mesmo pra fazer mau uso. Pelo contrário, elas gostariam de pegar de graça. Pra fazer mau uso, já fazer mau uso de graça. O preço correto... É R$ 450,00. R$ 450,00. Porque tirando as despesas... Eu fico com... Não sei se é R$ 450,00 ou R$ 480,00. Deixa eu dar uma examinada. É R$ 450,00 o preço verdadeiro. Vocês me avisem, me chamem... Através das conversas do próprio... As perguntas do próprio anúncio, né? Porque esse anúncio vai ficar lá, disponível por R$ 1.190,00. Vocês fazem contato comigo. Se for por e-mail... A gente fala pelo zap zap e... Eu libero o anúncio pra você pelo valor de R$ 450,00. Por que isso? Porque eu estou com preço especial, porque eu quero lançar outros produtos. Eu quero R$ 350,00 por essa placa. E R$ 100,00 aqui... É despesa com o Mercado Livre. Olha aqui, R$ 47,00... Que é o frete e R$ 50,00... Que eles ficam por venda. R$ 50,00 por venda. Mas que caras de pau, cara. É 11%, né? E tem o frete, porque eu dou frete grátis pra vocês. Na verdade, vocês pagam o frete, porque ele está embutido no preço. Mas é um frete mais barato do que você fizer direto comigo via Correios, né? Então, você está vendo, é R$ 450,00. Porque direto comigo, lá no canal, é R$ 350,00. Mais o frete, o PAC ou o SEDEX. Tá? Agora, as ofertinhas acabaram. É a placa só e está acabado. R$ 990,00. Confirmar, vamos ver se ele vai aceitar. Não aceitou, ele fica assim, de sacanagem. R$ 190,00. R$ 190,00... R$ 1.990,00, é. R$ 1.990,00. É bem alto. Pra ninguém comprar. Mas fica lá o anúncio, porque está aqui, ó. Uma quantidade... Disponível, né? Pois se fosse em 1996, eles iam me levar a R$ 218,00. Isso é muito sem vergonha. Eu não quero vender para o Mercado Livre, não. Façam contato direto comigo. Eu quero saber desse Mercado Livre, não. Eu quero que o Mercado Livre se exploda. Eu sou uma cambada de sem vergonha. E ganhando sem fazer nada. Esses caras, bicho, só por causa... Oferece o... Só oferece pra gente o site, né? Então, a R$ 350,00 mais o frete para o MK4. Uma única placa. O Mercado Livre, o anúncio do MK4, assim, em conjunto, tem as plaquinhas de... Tem as plaquinhas de ceifamento. Uma plaquinha, duas plaquinhas. Eu vou deixar lá, vou manter lá. Se bem que as plaquinhas já estão começando a acabar. A fonte R$ 280,00. Eu quero direto com vocês R$ 200,00 mais o CEDEX ou PAC, entendeu? R$ 200,00 mais o CEDEX ou PAC. Entendeste? Quer dizer, eu quero pela fonte R$ 200,00. Eu quero pelo amplificador R$ 350,00. Esses preços adicionais é por conta das taxas do Mercado Livre. Tá certo, amigos. É isso que eu tenho a dizer para vocês. O rapaz comprou aí uma fonte, um amplificador. Eu decidi verificar esses preços aqui. Eu fiquei chocado, cara. Essa fonte aqui estava R$ 250,00. Eu vou receber R$ 179,00. Cara, sacanagem, cara. Sacanagem. Esses eletrolitos são caros pra caramba. Sacanagem. Um abraço, amigos. Boa noite.